Opa lá, tô falando que eu sou ruim galera, quase que caio, posso achar que aí, olha meu, olha meu, oh my god mano Que camisa linda, meu amigo, olha isso Fala Nerd, beleza? Bom, eu sou o Caio, pessoal, pra hoje vai ser um vídeo um pouco mais diferente aqui no canal que eu não costumo fazer muito Vai ser um box dos produtos que eu recebi no mês de novembro Eu recebi duas caixas, uma da Nerd ao Cubo, que eu costumo sempre receber aqui no canal E também uma da loja Redbug, tá? Tem muitas coisas dentro, tá bem legal, cara E vou mostrar aqui pra vocês e vou comentar também um pouquinho das coisas que vieram dentro das caixas Eu vou começar a trazer aqui no canal pra vocês, todo mês, um box no final do mês, dos produtos que eu recebi naquele mês Então, vamos começar aqui com esse mês de novembro, eu sei que eu tô fazendo esse vídeo agora em dezembro É porque eu não consegui gravar esse vídeo antes, beleza? E olha, se você quiser me mandar algum presente, cara, alguma camisa, algum brinquedo, ou alguma carta, qualquer coisa É só você entrar em contato comigo aqui embaixo pelo meu e-mail, cara CaioComC1, arroba, gmail.com, tá aqui embaixo Aí você entra em contato comigo e aí você pode me mandar, eu vou te passar meu endereço, né? Porque eu ainda não tenho caixa postal Eu tô pra fazer uma caixa postal já há um tempão, mas eu fico sempre enrolando e não acabei não fazendo Mas eu tenho meu endereço, então você entra em contato comigo pelo e-mail que eu te mando o endereço Aí você pode me mandar o que você quiser, beleza? Vamos então começar com a unbox, cara, primeiro da caixa Nerd ao Cubo, cara Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês primeiro o que que veio dentro, vocês vão ver primeiro que eu Ó, Xana, olha o que que tem aí Uh, ó, dá pra ver que tem uma camisa aqui, ó Eu não falei pra vocês, mas ela vem com plástico em volta e eu tirei esse plástico pra ficar mais fácil de abrir aqui no vídeo Porque eu sou muito ruim abrindo plástico, abrindo, tirando os plásticos das caixas Vamos lá, ó, a gente vê o que que tem o martelo do Thor, não é isso, cara? Olha lá O desenho do martelo do Thor, por quê? Porque todas as caixas da Nerd ao Cubo, quando você vira ela do lado avesso, ela se transforma em alguma coisa E essa aqui, pelo visto, vai se transformar no martelo do Thor Que legal Vamos lá Tirando aqui o primeiro item da caixa, deixa eu botar ela aqui, ó Temos uma camisa, cara, de quem que é essa camisa? Do Mr. Satan de Dragon Ball, mano, olha que maneiro Dragon Ball Vamos vestir essa camisa pra vocês, eu vou dar uma giradinha aqui, ó, eu vou parecer com a camisa Um, dois, três Tcharam! Gostou, né? Aí, ó Tá até com o meu olho de agamoto aqui, muito legal, olha aí, ó Mr. Satan, mano, agora eu vou ganhar todas as batalhas que eu quiser, porque o Mr. Satan vence todas Vamos lá, vamos continuar aqui, então, com os itens que vieram na caixa Ahn, tem aqui, ó O que que é isso? É um papelation, um papelão Deixa eu mostrar, vou ficar desse lado pra mostrar melhor pra vocês as coisas que vieram, olha aí, ó Eu olho aqui pra baixo, porque daqui eu consigo ver o que que tem Ó, tá vendo? Isso aqui, cara, parece, já que a caixa vai se transformar no martelo do Thor Isso parece que é a alça do martelo do Thor, olha aí, ó, não parece? Eu vou montar isso daqui a pouco pra vocês aqui no vídeo, vocês vão ver como que vai ficar Vamos, então, pegar outro item agora, cara, que é aqui, ó, o radar do dragão Bora ver aqui, mano Ó, abrindo aqui o radar do dragão Mano, é igualzinho o radar de Dragon Ball mesmo, cara, olha isso, gente Deixa eu botar aqui, ó, ó Pra quem não sabe, isso aqui em Dragon Ball a gente usa pra buscar as esferas do dragão E aí conseguir juntar e fazer o pedido pro Super Shailong lá E aí a gente consegue fazer três pedidos pra ele, muito legal, gente, olha aí, ó Agora eu já posso achar as esferas, mano, e pedir pra ele me ajudar a chegar em um milhão de inscritos, mano Se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra você também me ajudar, beleza? Já vemos, então, o radar do dragão Agora bora ver aqui outra coisa Uma revista da Spoiler ao Cubo, olha só Toda caixa vem com uma revista Eu esqueci de falar no início, mas o tema dessa caixa é Super Heróis, olha aí, ó É Heróis Bora ver, então É, sempre tem uma revista nessas caixas Muito ilustrada, é muito bem feita Tem várias coisas aqui, ó Os filmes que vão lançar em 2018 de Super Heróis Por que deixamos de torcer pelos heróis Quem já ganhou o torneio de artes marciais Que é o Mr. Satan, que já ganhou, né Da camisa Olha aí, ó As pessoas que já receberam os unbox As antigas, né As unbox passadas, mano Olha, falando mais sobre os Super Heróis, olha aí, ó Falando detalhadamente as estatísticas deles, olha aí, que legal Deadpool, elétrica Muito legal, gente, muito legal Olha aí, quem já ganhou o torneio de artes marciais Tá aqui, ó Quem já ganhou Ó o Goku aqui, ó Que legal, mano Doze Doze filmes para conhecer a origem de Super Heróis Olha aí Doze filmes Aqui é a logo do Super Heróis, ó As logos, pra quem não conhece Muito bacana, gente Essa revista, ela é muito ilustrada Muito bem ilustrada Show de bola Vamos então agora pra mais um item aqui, cara Ó Divirta-se Você ganhou um mês de assinatura grátis, mano Olha que legal É um site que eu posso ver filmes de graça Chamada Look Look Que maneiro, mano Valeu Nerd ao Cubo Agora eu vou ver muitos filmes, mano Um mês grátis Olha esse item, pessoal É um buton do reator arc do Homem de Ferro, mano Que maneiro, cara Se liga, eu já fiz um vídeo aqui no canal Falando das curiosidades sobre o reator arc do Homem de Ferro E agora recebemos o buton Olha aí Que maneiro, olha isso Que legal, mano Fica aqui assim, ó No peito Maneiro, né Vou botar ali Eu tenho uma almofada ali atrás Que eu boto vários butons Que eu recebo da Nerd ao Cubo, mano Vou botar esse ali também Vamos então aqui pro próximo item da caixa Que é um livro de guerra civil, cara Essa com certeza é a melhor história dos quadrinhos, cara Uma das melhores histórias Pra mim é melhor, mano E aqui é um livro, cara O que é um livro? Como assim? É um quadrinho adaptado pro livro, mano A história adaptada pro livro Que é muito legal também Eu ainda não li o livro, então Muito obrigado, Nerd ao Cubo Vou ter a oportunidade de ler pela primeira vez, cara Muito legal Olha aí, ó Capa dura ainda, mano Que legal, cara Que legal, que legal O último item da caixa da Nerd ao Cubo É uma revistinha com 101 heróis inesquecíveis dos animes, mano Olha aí, ó Muito legal Mano, todos esses livros da Nerd ao Cubo São muito bem lustrados, cara Muito bem lustrados Olha isso Aqui tem curiosidades de vários animes Então se você gosta de animes, mano Você com certeza vai querer assinar com a Nerd ao Cubo Pra receber essas coisas Que é muito legal Eu devo ter assistido uns 20 animes só, cara 20 a 30 animes Mas, mano, existem muitos animes Tem, sei lá, mais de 200 300 animes aí pra assistir Eu não consigo assistir todos Então ler esse livro aqui Vai me ajudar demais a saber dos animes Então, é isso aí Essa foi a caixa desse mês Com o tema heróis Cara, no mês passado foi temas vilões Então essa caixa veio complementar o mês passado A Nerd ao Cubo é uma empresa que ela te manda uma caixa por mês de algum tema nerd Com vários itens relacionados a esse tema dentro da caixa Como, por exemplo, esse tema veio Esse tema desse mês veio heróis Então veio vários itens relacionados aos heróis No mês passado foi os vilões Então vieram vários itens relacionados aos vilões Pra você receber uma caixa dessa Eu vou deixar o link aqui embaixo da Nerd ao Cubo Pra você fazer a sua assinatura, mano É baratinho, é muito legal E vale muito a pena, mano Praticamente todo esse meu cenário, cara Muitas coisas que tem aqui Foi com a ajuda da caixa da Nerd ao Cubo Vem um bonequinho uma vez Aí vem um livro Aí vem alguma outra coisa Um bútono Eu vou sempre preenchendo o cenário Que fica muito legal Como vocês podem ver Mas então, sem mais enrolação Vamos agora pra caixa da Red Bug, mano Que loja maravilhosa A gente vai conferir juntos aqui a caixa E as coisas que vieram dentro dessa caixa E olha, no final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês Eu montando Ou então já montado O martelo do Thor Como eu prometi pra vocês Então se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E fica até o final do vídeo, beleza? Olha o tamanho da caixa, pessoal Muito grande, mano Eu tô... Eu vou sofrer pra abrir Vamos lá Eu já tirei aqui o plástico, né Como eu já falei no início do vídeo Vamos lá Eu quero mostrar pra vocês Tudo que vem dentro Papelão Muito bom De novo Isso aqui eu acho que é pra não deixar amassar, né Ou então não estragar o que veio dentro Mais papelão Adesivos da Redbug Sempre vem nas... Quando você faz uma compra na Redbug Vem os adesivos dela, ó Tem vários adesivos, tá vendo? Muito legal Eu adoro adesivo Então vou até colar algum ali atrás Agora, pessoal A melhor parte Olha isso São camisas, mano Eu vou abrir as camisas aqui com vocês E vou mostrar uma por uma Ó, tem essa aqui Vamos abrindo juntos Vamos lá Bom, peguei a primeira aqui, ó Vamos abrir aí juntos Tirei o plástico Ela vem com um negocinho aqui atrás, né Pra ajudar, ó Olha lá Show de bola Tentei uns brinquedos pra gente montar aqui também, ó Show de bolebas Ah, que camisa será que é essa, pessoal? Ainda não vi Vocês tão vendo o primeiro que eu Mano O Goku com a Genkidama, velho Olha isso, mano Caralho Que camisa... Mano, a Redbug é uma loja que ela é conhecida Por fazer umas artes na camisa Que ninguém outra... Que nenhuma outra loja fez, mano É só artes exclusivas, mano Olha isso Olha isso Eu vou vestir com essa camisa agora, mano Vou até... Eu vou dar uma giradinha e vou vestir a camisa Olha aí, ó Aí, ó Mano Olha isso, velho Que camisa ficou demais, pessoal Ficou demais Olha essa arte, galera Isso você só encontra lá na loja da Redbug Essas artes, assim, insanas, mano Lindas demais Exclusivas, como eu já falei Eu tô usando o olho de Agamotto, pessoal Por quê? Porque no meu Instagram tá rolando um sorteio Do olho de Agamotto pra vocês E inscritos do meu canal Então entra lá no meu Instagram Que é esse aí, ó Caio APN Pra você saber como que faz pra participar do sorteio São três passos, mano É muito fácil Então corre lá Então agora vamos ver os próximos itens Que vieram na caixa da Redbug Mano, mas essa camisa ficou demais, galera Se liga Eu vou tirar muita foto com essa camisa Eu vou usar em todos os vídeos, mano Vamos lá Vamos ver o que mais veio aqui, ó Veio mais camisas E veio também O que eu tô vendo aqui, ó Eita Pôsters Pôsters Vamos ver os pôsters É tipo assim Pôsters É tipo aquele do curinha ali Que tá colado ali, ó Ó, até Bem embrulhadinho Bonitinho, galera, ó Deixei cair aqui, ó Tá, aqui é só papelão Então eu vou deixar ali dentro Qual será que é, mano? Que desenho que é? Ué, como que... Ah, só puxar pra baixo Eu sou o Léo também As vezes Solta Solta Calma, calma que vai Foi Ui Tô até empolgado São três pôsters Pelo que eu tô vendo aqui Vamos ver o primeiro Oh Oh My God Mano Pikachu E o Super Choque E um só desenho, mano Que pôster lindo, mano Pra vocês que não sabem O Super Choque É um dos três personagens Favoritos dos quadrinhos Pra mim É o Super Choque O The Flash E o Shazam Porque todos usam Poderes de raios E agora E o Pikachu também, né? Óbvio, mano Que legal, mano Olha isso, gente Olha isso, olha isso De longe assim, olha Ficar no cenário Meu amigo Vamos ver o próximo, então O próximo pôster Pampam Qual que é? Outro de Dragon Ball, mano Olha isso A mão do Goku Segurando com reflexo A imagem dele, mano Olha isso Caraca, mano Que demais Eu tô falando que a Redbug Manda muito, mano Esses pôsteres Essas artes aqui, ó Você só encontra na loja Da Redbug Não existe nenhuma outra loja, mano As artes que eles têm lá na loja É exclusiva, cara É muito demais Olha Demais, mano Agora vamos ver aqui, então O último pôster Todos esses pôsteres, cara Eu com certeza Vou botar no cenário Vou arrumar um jeito de pôr No cenário Vou mandar fazer quadro pra eles Olha esse, mano A logo do Superman em cima E a do Batman embaixo Dentro disso aqui Que eu esqueci o nome Que é um bagulho de tempo, né Que legal, cara Olha isso, gente Dá pra ver daí? Olha que maneiro E ainda mais camisa aqui pra gente A gente vai conferir aqui junto Todas elas Só pra lembrar vocês, cara A Redbug é uma loja Que tem artes exclusivas De várias coisas De jogos De filmes De séries De super heróis De várias coisas E é um site É redbug.com Eu não sei se tem .com.br Ou é só .com O link vai estar Aqui embaixo Na descrição E vocês vão me ver Usando muitas camisas Da Redbug aqui no canal Porque ela manda demais Então é muito legal Ter as camisas deles Não é só porque eles estão Me ajudando aqui no canal Que eu estou falando Que eles são bons, não, mano Vocês estão vendo Que as artes dos caras São boas mesmo Olha só isso, gente Manda demais Ah É uma camisa Com aquela arte, mano A arte do pôster Aí, ó Olha que demais Pikachu e o Super Choque Mano, eu vou gravar Todos os vídeos Com essa camisa também Eu não sei Qual é a camisa melhor Aqui, mano É demais Olha isso, gente Eu vou vestir Eu vou vestir essa também, galera Eu vou vestir Vou dar uma giradinha aqui, ó Tcharam E aí, galera Gostou? Olha que demais essa arte, galera Olha aí Vou pro cinema Eu consegui direto, meu irmão Vou andar com isso aqui na cor Falando assim, ó Sou o Super Choque O Pikachu junto, rapaz Olha isso, mano Demais, galera Muito, muito legal É mistura de anime, né Com quadrinhos e super heróis Que demais Vamos agora pra próxima camisa Mano, eu já sei que eu tenho que esperar Uma camisa muito tirada Porque a Redbug tá mandando demais Já vi essa aqui, ó Essa aqui tem um spoiler Parece que é do Wolverine, hein Vamos ver Deixa eu abrir aqui com vocês Parece que é do Wolverine Tira o plástico É muito plástico Eu sou horrível Mano, eu sei que eu sou ruim Pra fazer o unboxing Eu vou melhorar nas próximas Pode deixar Opa lá Tô falando que eu sou ruim, galera Quase que cai Posso deixar cair Olha, olha Oh Oh my god, mano Que camisa linda Meu amigo Olha isso The last of... O quê? Us The last of us Isso aqui é o de um jogo, né The last of us Mano, que demais essa camisa Olha isso Olha essa arte Hulk Jackman E aquela garotinha que eu esqueci o nome Que fez a X23, mano Mano, eu tenho que pagar a pau pra Redbug Porque ela manda demais, galera É poucas lojas que se importam tanto Em uma arte tão bem feita Mano, é demais, galera É demais Ela manda muito Se liga, nerd Ainda falta duas camisas aqui pra gente conferir juntos Só que antes Eu queria avisar Que a loja Redbug Deu um cupom de desconto pra vocês Inscritos aqui do canal De 15% em toda a loja, galera 15% de desconto em toda a loja Então na hora que você for comprar algum produto É só você digitar lá o cupom espaço, beleza? É espaço de espaço, nerd Mas o cupom é só espaço Digita lá espaço Que você vai ganhar 15% de desconto, beleza? Então é isso E bora continuar aqui Conferindo as camisas Peguei mais uma aqui então Vamos lá Deixa eu abrir aqui Eu sou ruim pra abrir Abri, foi Liga da justiça, galera Acabou de sair o filme aí Muito da hora Ó, teve muita gente falando Que não gostou do filme Que não sei o que Eu gostei do filme, galera Eu achei demais o filme Tinha como ser melhor Tinha como ser melhor Mas eu gostei do filme Gostei demais Assisti umas duas vezes já Porque eu gostei Olha, se liga aí, galera A camisa Olha a arte Todas as artes são exclusivas, galera É demais Olha isso Olha isso Eu vou te dar foto lá no meu Instagram E vou postar todas essas camisas lá Pra vocês olharem melhor também E no site da Redbug Tem essas camisas E tem muitas outras camisas também lá Pra vocês comprar Com 15% de desconto Bom, a última camisa então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Do Thanos, galera Olha isso Game of Thanos De Game of Thrones Isso aqui é a cadeira É a cadeira dos sete reinos, né Uma parada sim Esqueci o nome dessa cadeira aí Desse trono Mas olha que demais, galera Game of Thanos Olha essa arte Se liga Essa camisa aí que eu vou usar Pra assistir o filme De guerra infinita, mano Olha que demais Então como vocês viram Todas as camisas da Redbug São demais Vocês viram com seus próprios olhos aí Que são demais As artes da loja Redbug O link vai estar aqui embaixo Da Redbug E também Da caixa da Nerd ao Cubo Pra você assinar lá E pessoal, se liga Eu tô tentando montar aqui A caixa do martelo do Thor E vou postar lá no meu Instagram Eu montando a caixa E também a foto final Da caixa montada, beleza? Então vai lá Caio APN Esse que tá aparecendo aí na tela Vai lá Vou deixar o martelo aqui Então vai lá no Instagram E o link das caixas Da Nerd ao Cubo E também da Redbug Da loja Redbug Vão estar aqui embaixo Na descrição Vão ser os primeiros links E também Lembra que na Redbug Tem um desconto pra vocês Aqui inscritos do canal De 15% de desconto E tem que usar o cupom Espaço Beleza? É isso aí Nerd Espero que vocês tenham gostado Se quiser me mandar alguma coisa Algum presente Qualquer coisa Entre em contato comigo Aqui pelo meu e-mail Me manda lá o e-mail Eu vou trocar ideia com vocês Posso passar o endereço E vocês mandam as coisas Porque por enquanto Eu ainda não tenho a caixa postal Beleza? Eu vou abrir a caixa postal Mais pra frente Eu preciso resolver as coisas aqui primeiro Tamo junto Nerd É isso aí Eu conto com vocês Deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito É isso aí Até amanhã E fui!